Olá, viva, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a Mulheres com Palavra. Bom dia, Elisa, bom dia a nossa convidada. Esta semana o coronavírus esteve na ordem do dia. Já existem casos positivos em Portugal e as consequências começam a fazer-se notar. A TAP cancela mil voos, a BTL foi adiada para maio, os finalistas podem ter de adiar as suas viagens e assim perder o dinheiro investido, o RG3 poderá ser um recurso no caso do hospital não conseguir dar evasão às quarentenas. Elisa, Luísa, o coronavírus pode vir a afetar a nossa economia, que cresce exponencialmente há quase 80 meses? Se acontecer o que tem acontecido nos outros locais que têm sido afetados, nós vimos os números da China, temos visto que a produção também parou na China, em Itália está tudo em pânico porque o turismo obviamente é praticamente inexistente e uma grande parte das cidades em Itália vivem e sobrevivem através do turismo, portanto, mas nós estamos a falar de um cenário bastante diferente daquele que nós temos, pelo menos para já em Portugal e ainda mais cá na região. Na região nós não temos qualquer caso de contágio, portanto, não temos nenhuma sinalização, o que significa que haver quebras será no sentido da prevenção porque as pessoas poderão estar com medo de viajar, mas vamos esperar pelos números porque também neste momento acho que estamos ainda só na especulação e no que poderá acontecer. Julgo que da mesma forma que o governo em Lisboa acabou por tentar colmatar isto, criando um fundo para as eventualidades do impacto do vírus no país, nós também deveríamos começar a pensar também nesse sentido. Violante. Ora bem, eu apeteço-me ser ligeiramente irónica e dizer que com tanto crescimento da economia não temos que estar preocupados. Mas como eu não acredito, todos nós, mas como eu não acredito que a economia esteja a crescer exponencialmente há 76 meses, eu gostaria de reforçar aqui uma coisa que já tenho dito, que é exatamente a sensação de resolver as coisas em cima do joelho. Não sei se se recordam, começámos por tratar aqui, assegurar aqui, que estava tudo despachado, tudo preparado, três ou quatro dias depois de termos notícia, enfim, desta grande eclosão de contaminações de coronavírus, na região estava tudo pronto. Havia salas, havia espaços, tudo estava preparado, protocolo assegurado, enfim, tudo estava pronto. Uns dias depois, afinal, já era preciso resolver e criar uma equipa para tratar das questões do coronavírus. Depois eram os quartos na medicina nuclear. Depois foi uma cabine de pré-triagem. Agora é o RG3. E a verdade é que isto não dá segurança a ninguém. Não me parece que haja aqui um projeto consistente, estratégico, para prevenir e para resolver qualquer caso de coronavírus que efetivamente, ou qualquer contaminação de coronavírus que efetivamente a região possa vir a sofrer. E por isso, quer dizer, e a reforçar isto que eu estou a dizer, tudo isto em cima do joelho, quer dizer, o Presidente do Governo não pode ir para a televisão e dizer bom, nós também queremos ter acesso a fundos. Estas coisas não se fazem assim. Isto preparam-se as coisas, estudam-se os problemas, organiza-se a resposta e depois então dá-se a conhecer às pessoas qual é efetivamente a solução e por onde é que vamos. Quer dizer, é através da televisão... Óbvio, mas eu acho que esta solução não é muito diferente do que é costume. Não, não é nada diferente do que é costume. Só que estamos a falar de uma coisa muito mais sensível que é a saúde. E pedi que nos paguem a conta. Exatamente, exatamente. Não estou a dizer que isto é novo, não é? Também não espero que alguém tenha aprendido alguma coisa e não faça isto persistentemente e continuadamente e deliberadamente. Agora, nós estamos a falar de uma coisa que é particularmente sensível para as pessoas que é a saúde. A fragilização de uma pessoa doente e uma fragilização de uma pessoa contaminada com coronavírus dada, enfim, este broá mundial que se criou evidentemente que é muito grande e vejo um absoluto desleixo, objetivo quer na preparação das situações quer na comunicação às pessoas. E, portanto, consequências naturalmente que terá. Inevitavelmente terá porque tem todo o lado e aqui também sobretudo porque a estrutura turística não é forte não é apoiada e não é sustentável. E já estava em quebra. Hã? E já estava em quebra. E já estava em quebra. Aproveito para introduzir a nossa convidada desta semana, Célia Pessegueiro. Nasceu na freguesia dos Canhas. Olá, bom dia. Bom dia, ponta de sol. É licenciada em Línguas e Literaturas Clássicas e Portuguesas pela Universidade da Madeira. Foi diretora editorial, estando profundamente envolvida na criação e organização de diversos eventos culturais de importância, como o caso do Festival Literário da Madeira. Foi a primeira mulher a presidir uma organização política da juventude na Madeira. Foi deputada à Assembleia Legislativa da Madeira pelo Partido Socialista entre 2004 e 2007. Foi deputada municipal e vereadora na Câmara Municipal da Ponta do Sol. foi a primeira mulher a ser eleita presidente de uma Câmara na Madeira. Célia, foi difícil afirmar-se na política enquanto mulher. Digamos que eu tive uma experiência diferente de muitas mulheres porque eu entrei numa organização de juventude onde elas participavam em grande número. e, portanto, numa primeira fase não senti nada de diferente pelo facto de ser mulher comparativamente aos homens nas posições que... ou nos cargos que fui assumindo dentro da estrutura. Claro que quando saímos desta bolha porque era uma bolha à juventude socialista no partido ou lá fora no mundo real a situação já era diferente. E aí sim nota-se que, de facto, há algumas resistências e, sobretudo agora, durante a campanha foi o período em que mais se falou sobre isso. Se fosses homem isto pode ser que virasse mas as mulheres... e, sobretudo, as mulheres não estão preparadas para aceitar as mulheres. E é errado. É muito errado. E isso provou-se. Aliás, a sensação que eu fui tendo no terreno foi de... das mulheres serem até as mais... Aquelas... Não, as que mais apoiavam. As que mais apoiavam. E depois da eleição eu tive visitas na Câmara nos dias de atendimento que foram lá só para cumprimentar e só para dizer não faz ideia a importância que isto tem para as mulheres. E esta partida lembro-me sempre deste caso porque este comentário parte de uma senhora que eu conhecia apenas de vista uma agricultora da minha freguesia e vai à Ponta do Sol e vai-me visitar só para me dizer isto. Pronto. Ficou-me. Ficou-me esta... Esta, de certa forma, foi... Representa todas as outras reações que tive. Claro, tive cumprimentos de muitas pessoas. Mas, para mim, especialmente, soube-me e soube-me pela importância que dou à participação das mulheres na política. Soube-me ver esta reação tão positiva por parte das mulheres e de mulheres mais velhas que nós, de uma forma geral, achamos que as mulheres discriminam as mulheres e não as querem em cargos de poder e não é verdade. E tu notas que na Ponta do Sol por ser um maio mais pequeno sente-se ainda mais isso ou até pelo contrário mais essa proteção? Eu... Bem, eu nem sei dizer porque lá está, eu já ando há muito tempo nisto e se calhar a dada altura acabou por ser um pouco normal as pessoas assumirem aliás diziam-me tudo mas já és candidata há tanto tempo não, eu só tinha sido candidata à Câmara pela primeira vez e em 2013 minha experiência autárquica já tinha estado numa Assembleia Municipal mas a experiência autárquica pronto, como variadora estando mais próxima do Executivo foi só em 2013 já tinha participação política há algum tempo ora estava com funções ora não ora era militante de base há muitos anos que tens uma intervenção mediática pronto ok, essa exposição e o facto de estar a participar numa organização em termos regionais deu-me uma oportunidade e um espaço público e um espaço de opinião que fez com que se achasse natural esta candidatura agora e sem o percurso o percurso ajudou obviamente as pessoas não eram uma perfeita desconhecida porque aí uma perfeita desconhecida entre aspas seria uma teria mais dificuldades não tenho dúvidas porque quando se pensa na figura ou no candidato ideal sublinho no candidato ideal é sempre nunca se pensa na candidato ideal o candidato ideal é aquele quadrozinho já meia-idade família constituída sim bom sorriso tal já com alguns cabelos grisalhos que lhe dá aquele lugar de experiência bem apresentado família não sei o que é o quadrozinho bonito portanto nunca eu não cumpria nada do quadro chega uma jovem mulher ainda para mais não é casada aquelas coisas mas foi foi importante ver que naquele momento olhava-se para além tudo isso e se calhar reconheceu-se outras outras capacidades e de facto quis fazer a mudança fiquei muito orgulhosa eu sinceramente fiquei mais feliz por não por ter sido ilheita só por si porque eu até nem sabia bem como reagir naquela situação fiquei feliz pela ponta do sol de ter dado esta volta caramba houve tanto me sou há tantos anos que uma pessoa anda nisto mas depois eu confesso naquela noite eu nem sabia o que havia de fazer nem sabia festejar houve ali momentos que eu queria ir para casa tipo deixa-me descansar porque este dia foi tão estranho eu andei ali até a preparar eu tinha a preparar o que é que havia de dizer às pessoas porque tínhamos ali uma equipa tão fantástica e o que é que havia de dizer às pessoas que nos apoiaram e que de repente uma derrota é um grupo que se perde porque ninguém aguenta aquele ritmo de campanha para sempre não é normal isso acontecer mas caramba eu não posso perder este grupo é tão bom Tu na altura já tinhas a noção que se ganhasses serias a primeira mulher presidente de câmara na Madeira ou ainda isso ainda não tinha passado Não, nós provocamos esse pensamento nas pessoas porque quando entregamos a candidatura aliás foi essa foi essa informação também aliás consertado com o Carlos Pereira que era presidente do PS na altura e depois foi ele que deu essas declarações dizia vamos ter a primeira mulher eleita presidente de câmara na Madeira será na Ponta do Sol que teremos a primeira mulher eleita presidente de câmara e portanto nós provocamos também um pouco essa reflexão tanto é que depois nas entrevistas que e recordo-me de uma em particular feita pela RTP Madeira em que se perguntava as pessoas então isso isso foi uma mulher até porque não era eu a única candidata atenção tinha a Sara Madalena do CDS então isso foi uma mulher a presidente de câmara e alguns isto é tudo igual mas depois eu valia até uma reação um bocadinho mais pronto mais de acordo com o que algumas pessoas pensam que as mulheres é em casa já não me lembro bem da expressão mas era um bocadinho não isso não é isso não é lugar para uma mulher uma mulher a mandar onde é que já se viu e então usou-se muito isso mas curioso depois dessa reportagem foi ver as reações tanto pessoalmente como também nas redes sociais de homens a dizer que ela foi nos envergonhar foi envergonhar a ponta do sol dizer uma coisa daquelas para a televisão foi giro muito bem para mim é um bocadinho estranho estar aqui a fazer perguntas à Célia porque nós somos nós somos amigas e eu lembro-me muito bem daquela noite da noite em que a Célia foi lá e até que eu não pude lá ir por razões pessoais e pronto fiquei em casa em frente à televisão a derramar-me lágrima porque realmente muito muito feliz porque porque as coisas tinham corrido bem e a Célia tinha sido eleita e também muito feliz por pela primeira vez na região uma mulher ser cabeça de lista e ser eleita e acho que isto é efetivamente histórico e agora a pergunta que eu faço é passado este tempo tenho saudades de editar livros tenho saudades de lê-los em primeiro primeiro que toda a gente que eu achava que era uma privilegiada pois é pois é não já viste o que é o meu trabalho ser ter que ler e ainda para mais eu leio antes todos os outros e depois nós tínhamos sim porque a Elisa também acompanhava-me neste neste trabalho muitas vezes mas eu eu às vezes quando estava a ler encontrava ali daqueles certos fabulosos ia mandando ao pessoal então ficava toda a gente curiosa para depois no fim à espera do livro para ler a totalidade mas gostava de alguma retina gostou-me muito no início depois consegui organizar a minha vida nessa nessa retina do trabalho e no pós-trabalho outro tipo de atividades também políticas e claro que nesta função eu ainda ontem dizia Elisa tenho saudades de me sentar calmamente e ler um livro não é que eu não o faça o problema é que eu começo a ler e depois distraio-me começo-me a lembrar de coisas que eu tenho para fazer e a primeira coisa que eu faço é ou vou ao telemóvel deixar uma nota porque eu agora uso as notas no telemóvel que é para aquilo me ficar todo registrado no e-mail ou então pego no telefone porque lembra-me qualquer coisa que está para fazer e pego no telefone para passar mensagens em alguém e portanto não consigo ter aquele sossego que tinha noutros tempos relaxe complexo descontração total porque estou sempre a me lembrar de coisas mas gosto imenso daquilo que faço e chá lá que não me passe este entusiasmo tão cedo porque enquanto mantiver esta vontade mesmo que alguns dias me sinta cansada pronto fisicamente cansada o que até é uma vantagem porque eu deito-me e durmo durmo eu caio eu caio fecho os olhos e durmo mas mas gosto daquilo que faço e sobretudo gosto daquela experiência de há uma questão qualquer que seja não as grandes obras isso aí já é outra coisa porque é preciso ter dinheiro para fazê-las mas há questões que surge o problema e nós conseguimos resolver e às vezes até conseguimos resolver na hora e isso é fantástico tu apostas na proximidade isso foi estranho da parte das pessoas da ponta do sol esta proximidade com a câmara espera-se espera-se um autarca espera-se de um autarca sobretudo ou de um presidente de câmara de uma presidente de câmara num conselho rural essa proximidade as pessoas às vezes até reclamam e criam mais proximidade eu digo é que também obviamente uma coisa é estar na altura de campanha de manhã à noite só a andar a pé e mesmo a bater porta a chamar as pessoas para falar com elas aí aumenta a probabilidade de falar um a um outra coisa é eu fazer saídas que até são cirúrgicas eu saio para ir visitar uma obra que está no terreno aproveito para passar em mais algumas zonas mas depois por exemplo tenho necessidade de voltar à câmara porque há trabalho a fazer porque há trabalho a fazer que também me obriga a estar presente que tem que ser feito dentro eu adoro estar na rua o dia corre muito melhor assim e depois tenho oportunidade de ir até pronto até esclarecendo algumas coisas que às vezes andam a circular e que não correspondem à verdade porque sim há muito veneno por aí mas nós somos dois nós somos sou só eu e o vice-presidente de Sidónia Pestana e portanto há aquele para despachar as coisas eu tenho que estar lá tenho que assinar tenho que ler documentos tenho que dar despachos e portanto obriga-me a ir gerindo este dentro fora um bocadinho mais as participações mais preparar respostas também à comunicação social preparar reuniões de câmara portanto mas vamos gerindo o importante e sim sinto essa essa necessidade e as pessoas exigem muito isso que é estarmos no terreno que é para aquela resposta imediata eu digo é que de vez em quando eu tenho que ir lá dentro também para pôr as coisas a correr porque não é só dizer eu vou tratar e depois não tratar recolher a reclamação e depois não eu gostava de fazer uma pergunta à nossa candidata a nossa ex-candidata a nossa convidada que é o seguinte como tu tens uma necessidade de ler certamente acreditas que outros políticos também têm esse gosto pela leitura já te passou pela cabeça convidar o secretário do mar para ir ler para dentro de uma jaula assim no meio das douradas sentado lá numa cadeirinha para ver as douradas passarem à volta já te passou assim pela cabeça não me tinha lembrado de uma coisa mas mas podia convidá-lo talvez ou para nadar para o mergulho é famoso o mergulho está familiarizado com os antibióticos está certo exatamente já está preparado fazer um mergulho na jaula e depois ir jantar à poita a comer um peixinho selvagem não mas se calhar até iam juntos ia agora o secretário das pescas e o atual da agricultura que antes acumulava as pescas iam os dois e até podiam fazer um jantar ou um almoço romântico poderia ser nos anjos que é onde querem instalar e que dizem que é lá é afastado como se não se visse querem matar uma zona que é que é belíssima que é isso que é belíssima exatamente por ser tão natural por estar tão natural que começa a ter alguns investimentos de alojamento local tem tem já vários mas todos eles com muito cuidado porque tratou-se de recuperar casinhas antigas ali existentes e portanto quem também foi para ali quis preservar aquela qualidade de vida e a identidade do local com ar muito rural são casas no meio de bananeiras tem lá um restaurante agradável e ficavam a olhar para a paisagem sem jaulas porque essa que é belíssima é bonita em vésperas do dia da mulher soube-se do estudo sobre o índice de normas sociais e de género realizado por um programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento quem liderou este estudo foi o português Pedro Conceição que revelou à TSF que os dados mostram que os preconceitos entre a igualdade entre homens e mulheres são chocantes tão chocantes que o surpreenderam neste estudo foram avaliados 75 países ou seja 80% da população mundial 9 em cada 10 homens e mulheres em todo o mundo têm alguma forma de preconceito contra a igualdade entre homens e mulheres vinca Pedro Conceição as conclusões do relatório foram obtidas através de sondagens no intuito de recolher a opinião das pessoas relativamente a se os homens eram melhores líderes políticos do que as mulheres por exemplo se a resposta fosse sim isso seria indicador de um preconceito contra o papel das mulheres no domínio da política mas muitos outros preconceitos foram confrontados não só este do domínio da política os dados recolhidos apontam para uma certa contradição quanto ao progresso na igualdade entre homens e mulheres diz Pedro Conceição que logo esclarece por um lado vemos progressos assinaláveis por exemplo nas taxas de participação escolar já no domínio da política há igualdade apenas no que diz respeito ao direito ao voto minhas senhoras o que dizer sobre este estudo ainda mais havia mais formas de preconceito hoje no ano de 2020 ainda existem preconceitos a este nível existem existem e também uma das conclusões que me preocupa embora não surpreenda neste neste índice de que temos agora começamos a ter agora informação é o de que a visão negativa sobre as mulheres tem vindo a aumentar nos últimos anos ou seja aquilo que se esperaria que deveria ser uma diminuição na verdade tem vindo a aumentar e quando nós pensamos nestas questões entre mulheres e homens e ouvimos muitas vezes dizer por exemplo quando estamos a falar de quotas e de participação ouvimos muitas vezes dizer ah mas vamos pensar em todas as minorias nós estamos a falar de 53% da população portuguesa e só o facto de se pensar que 53% da população é uma minoria diz muito daquilo que está por trás desta afirmação não é? portanto diz muito sobre a invisibilidade das mulheres de 53% da população mas nós temos nós temos indicadores já tínhamos indicadores que vão ao encontro das conclusões deste índice de normas sociais quando nós temos em Portugal uma diferença de 149 euros entre mulheres e homens por trabalho igual isto diz muito sobre sobre os preconceitos que existem relativamente às pessoas intimamente relacionados com o sexo que essas pessoas têm se o seu trabalho é igual o que é que justifica o que é que justifica 14,4% de salário a menos não é? se pensarmos que de todas as empresas cotadas em bolsa só a SONAI tem uma mulher a presidir a presidir a empresa se pensarmos que desde que a nossa lei procurou estimular a entrada das mulheres nas empresas escutadas em bolsa mas aquilo que aconteceu foi que elas entraram efetivamente para cargos de topo mas não executivos percebemos o que é que está subjacente a isto e agora vamos falar um bocadinho daquilo que acontece aqui na região e naquilo que acontece por exemplo na nossa assembleia nós temos nós temos a lei da paridade que tem vindo a investir na participação das mulheres na política a nível nacional nós neste momento temos uma lei da paridade que estipula que 40% tem que haver representatividade ou do sexo masculino ou do sexo feminino pelo menos 40% certo? é a lei que está agora em vigor mas que ainda ainda não vigorava para as últimas eleições a lei neste momento é esta nós aqui nunca fizemos adaptação nem desta nem da anterior nem dos 33 nem dos 33 portanto nós não temos então o que é que nós temos? nós hoje temos 13 mulheres na assembleia em 47 13 mulheres na assembleia 5 mulheres do PSD em 21 deputados uma mulher no CDS em 3 deputados 7 mulheres no PS em 19 0 no JPP em 3 em 3 deputados o único partido que neste momento cumpre a lei da paridade é é o PS mas por por norma interna porque nós porque nós internamente porque o PS internamente assim assim o entendeu nós vimos na altura e até foi a Célia foi a Célia que chamou a atenção na altura por isso quando saíram as listas e saiu a lista do PSD praticamente não tinha mulheres e depois da reclamação dela lá foram ter mais algumas porque parecia mal e muitas vezes as mulheres não estão em cargos elegíveis sim claro muito para baixo da lista este relatório vem confirmar há uma mulher em cada 4 homens nos parlamentos e os cargos de maior poder como chefes de estado ou de governo há apenas uma mulher por cada 10 homens mas há outro aspecto e nós não falamos muitas vezes nisto é na forma como nós usamos o nosso tempo e em Portugal foi feito um estudo há relativamente pouco tempo sobre isto e que nos diz que por exemplo o nascimento do primeiro filho ou da primeira filha constitui muitas vezes um ponto muito decisivo para as assimetrias de género se acentuarem naquele casal ou seja o nascimento de uma criança para além de constituir muitas vezes uma penalização para as mulheres no universo laboral naquilo que é a sua carreira profissional também também o é no seio familiar e obviamente no uso do tempo para si não é o uso do tempo para a família é o uso do tempo para si esse tempo desaparece e a assimetria continua a ser enorme relativamente ao tempo que as mulheres despendem para a família e para o cuidado de outros e o tempo que os homens despendem para a família e no cuidado aos outros porque quando falamos de família a família não é só de um é de ambos e os filhos são de ambos e os filhos são de ambos eu também acho que há eu penso que há apesar de tudo alguma diferença entre eu gosto de olhar para mim e para aquilo que acontecia quando eu era miúda e apesar de tudo há aqui algumas coisas que me parecem importantes como seja uma autonomia financeira que é hoje muito mais facilmente conquistada do que era há 60 anos por exemplo onde a grande a esmagadora maioria das mulheres realmente não trabalhava fora de casa mas o que significava que estava completamente dependente do marido agora do ponto de vista deste ponto de vista até porque há um acréscimo de dinheiro à vida do casal e portanto se este problema está minimamente melhorado porque está sempre desequilibrado se com o trabalho igual se ganha se temos salário desigual a verdade é que as grandes as grandes decisões ainda não passam pela mulher nós vamos ver as faculdades e há um acréscimo extraordinário de estudantes universitários de estudantes universitários mulheres de formadas de cientistas mas é preciso lutar muito mais para conseguir ser chefe de equipa do que qualquer homem que está ao nosso lado qualquer colega que está ao nosso lado é preciso no trabalho não é impossível nem difícil sermos ultrapassadas por um incompetente mas nós somos mulheres temos aquela coisa complicada de engravidar temos aquela coisa complicada de ter quando aparecem os filhos ficarmos em casa porque eles estão doentes enfim a vida familiar é hoje ainda um marco e se confrontarmos as mulheres e há um estudo também muito recente da ONU e muito interessante que diz que se considerarmos as três frentes de trabalho perdão as três frentes com que uma mulher se confronta que seja o trabalho a vida em comum e os filhos vemos que no caso da maior escolaridade o que a ordem é exatamente esta portanto é a frente do trabalho a frente da vida comum e a frente dos filhos mas quando a escolaridade é menor aquilo que é mais importante é salvaguardar a vida comum porque é a dependência económica depois é a vida dos filhos e só lá no fim vem o trabalho se existir portanto estas coisas têm que do meu ponto de vista ser avaliadas também um pouco por situações objetivas que as mulheres têm no que diz respeito à sua capacidade de serem autónomas do ponto de vista financeiro terem um trabalho terem formação terem educação terem podido estudar e enfim terem outra perspetiva face à vida que não é que estamos muito longe da paridade de comportamentos estamos muito longe eu gostaria eu gostaria aqui de dizer uma coisa eu tenho sempre a sensação que me repito porque vem-me sempre à memória vem-me sempre à ideia esta questão é que quando quando se fala com os homens fala-se em trabalho e no seu sucesso profissional nunca se pergunta como é que geres o teu tempo como é que concilias o trabalho com a vida profissional com a vida familiar e portanto esta questão tem que ser sempre respondida pelas mulheres porque ela efetivamente se coloca todos os dias e aí sim de facto está o problema que é uma gestão que nós vamos ter que nós cada uma de nós individualmente também para exigirmos transformações na sociedade ir exigindo que estas transformações aconteçam primeiro dentro das nossas casas e depois à volta para ver se alguma coisa se transforma nesta sociedade muito já mudou e aqui a Vila Ant faz bem este ponto de situação também eu gosto sempre de pensar que nós não podemos esperar que depois de séculos de idade média façamos agora em tão poucos anos esta grande transformação eu eu recordo-me da minha década de 80 assistir e apreciar aquilo que estava à minha volta numa freguesia como eram as canhas e noto as diferenças para hoje claro que nós não chegamos ao fim da linha muito pelo contrário há muito por andar e o que é impressionante é que aquilo que nós pensava aquilo que eu pensava que tudo se transformaria nos meus 18 20 anos que pronto estava no auge e achava e achava que tudo tudo ia mudar porque era esse o meu pensamento pois é isso que me choca também passados estes anos todos choca-me ainda passados estes anos todos estávamos aqui a discutir esta questão e eu vejo miúdas com 18 20 anos com um pensamento assim um bocadinho que deixa-me preocupada com pronto com prioridades em que elas não estão no centro e aí fico preocupada de facto há muito por fazer continuemos não é? Eu gostaria de pegar numa das coisas que tu disseste que foi o facto de o facto de e agora perdi-me Peço desculpa foi eu que fiz o gesto e agora perdi-me não, mas quando falavas do acesso ao poder e o facto de não se perguntar a um homem como é que ele faz a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional há estudos que apontam para o facto de que o mesmo fator ter um peso diferente consoando se é homem ou mulher numa entrevista de emprego e o facto de ser casado e ter família é diferente no caso dos homens e isto há estudos que apontam para esta realidade um homem que se apresente numa entrevista a uma empresa e que seja casado esse é um fator de estabilidade positivo porque representa estabilidade exatamente representa estabilidade no caso da mulher não porque representa o empecilho ao exercício da sua função salto pouca disponibilidade o mesmo fator tem valoração diferente em função do sexo por outro lado eu também já vi uma coisa elas quando já casadas e que os filhos já entraram para a escola é positivo porque já estão encaminhados se está naquela idade que ainda vai ter filhos vai engravidar pode estar fora e aí já é problemático e então se os filhos estão na universidade há pontos extra porque elas agora não têm nada que façam e então podem trabalhar muito ao longo da história há mulheres de quem se foi deixando de falar Violante quem é que recuperas esta semana? Eu recupero Carolina Beatriz Ângelo que nasce em 1878 e morre em outubro de 1911 enfim vive num ambiente de monarquia de final da monarquia e começa a sua atividade cívica de defensora de direitos das mulheres em 1906 e em 1909 faz parte de um grupo de mulheres que funda a Liga Republicana das Mulheres Portuguesas enfim tem uma série de outras atividades no âmbito da sufrágio feminino do direito ao divórcio e vem por aí fora é médica ginecologista é a primeira a realizar uma operação ginecologista a primeira mulher a realizar uma operação em Portugal e foi também a primeira mulher a votar para a constituinte de 28 de maio de 1911 a lei eleitoral da altura conferia direito de voto aos portugueses com maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever e fossem chefes de família e como ela era viúva invoca este direito para num requerimento à comissão de recenseamento e depois ao Ministério do Interior pedir autorização para votar são ambos indeferidos recorre ao tribunal e tem sorte porque o processo é julgado pelo juiz João Batista Castro que é o pai da Ana de Castro Osório que era exatamente presidente da Liga das Sufragistas Portugueses e portanto dá-lhe diferença dá-lhe parecer favorável mas assim o presidente da mesa não fica lá muito convencido porque acha que o direito de voto às mulheres é assunto de grande ponderação mas que enfim ela era um caso especial e lá votou é que havia um articulado na lei que dizia que os portugueses não dizia que eram os homens mas isto foi rapidamente corrigido e no ano seguinte portanto em 1912 a lei passa a determinar que apenas os chefes de família do sexo masculino podiam votar e assim ficou até 1931 a altura em que com limitações o voto das mulheres começou a ser autorizado quer dizer que nós tivemos 20 anos em Portugal depois da Carolina Beatriz Ângelo votar pela primeira vez sem possibilidade das mulheres poderem votar não é por isso difícil de explicar as assimetrias ainda hoje existentes Carolina Beatriz Ângelo que ficou na periferia e nas bocas do mundo Elisa quem andou esta semana? Nas bocas do mundo trago Elizabeth Warren que era candidata nas internas do Partido Democrata nos Estados Unidos é uma jurista e política norte-americana senadora desde 2012 foi assessora de Barack Obama e do seu programa fazia parte a abolição das dívidas por exemplo contraídas para estudo era defensora de cuidados médicos para todos propunha uma taxa de saúde cobrada às grandes fortunas anunciou ontem a sua saída da corrida após não ter conquistado nenhum estado na super terça-feira e ela diz que uma das partes mais difíceis disto é que todas aquelas meninas vão ter de esperar mais quatro anos violante nas bocas do mundo eu nas bocas do mundo é que a gente nas bocas do mundo não tem só coisas muito boas a gente também tem coisas muito más e eu hoje trago uma muito má que é uma senhora uma jovenzinha de 20 anos alemã chamada diz-se realista climática e considera a crise climática ridícula e daqui a 12 anos ainda cá estaremos a tirar fotografias nos nossos iPhones a twittar sobre o nosso presidente Trump e a debater o mais recente rumor das celebridades é isto que esta pequena se preocupa além de ser especialista em mídia digital no Instituto Heterland que está registrado nos Estados Unidos como uma instituição de caridade isenta de impostos mas que na verdade é um gabinete estratégico de politas conservadoras e liberais com ligações indiretas a Trump e a lavagem de dinheiros portanto é uma coisa muito aconselhável e recomendável nos últimos tempos tornou-se também o rosto das empresas e organizações financiadas por empresas de combustíveis fósseis e carvão e foi convidada especial da Conferência de Ação Política Conservadora uma organização norte-americana de extrema direita onde esteve Trump como não podia deixar de ser uma trompina como? é uma trompina é uma trompina Noami confessa ter um inspirador ao canadiano Moliné e para nos enquadrarmos este Moliné é um jovem senhor de extrema direita conhecido como um líder de culto que promove nada mais nada menos que o racismo científico a eugenia e a supremacia branca resta resta acrescentar que o diretor para as políticas climáticas deste Instituto Earthland definiu-a como a estrela da sua estratégia de mídia para as massas em luta contra medidas de proteção climática E assim os grandes interesses antidemocráticos e este Instituto também não foi eleito para governar fabricam mais uma estrela das redes sociais pronta a defender a indústria de combustíveis fósseis e a combater qualquer medida de defesa do ambiente e apoiar a expansão da extrema direita do racismo e da xenofobia e isto é se eu a trouxe porque acho que é demasiadamente preocupante para passarmos ao lado Célia esta é das cestas que preocupam Eu fiquei arrepiada ainda para mais tão jovem Pois é 20 anos Quem aqui eleges nas bocas do mundo desta semana? Não uma mas duas mulheres são duas irlandesas que venceram o mais importante prémio de arquitetura Pritzker venceram este ano depois de 41 anos de edição deste prémio que já foi ganho por Álvaro Siza Vieira e Souto Moura e portanto duas arquitetas irlandesas que pela primeira vez ganham este prémio duas mulheres e que agora acabam por ter também um outro destaque porque os prémios têm essa vantagem de destacar e pôr nas bocas do mundo mulheres que de grandes feitos naturalmente que elas chegam aqui pela qualidade do seu trabalho mas se calhar até poderiam ter chegado mais cedo já começaram há muito muito tempo há outras com certeza a questão é sempre ter estes merecidos destaques para dar ainda mais projeção ao seu trabalho no mundo Violante e a nossa ilha no Minuto o Minuto vai ter um tema um título muito simples é um ataque subtil à democracia e eu quero falar das mulheres na Assembleia Legislativa como a Elisa disse são 30% da bancada com o PS a ter 7 mais do que todas as outras bancadas são mulheres que estudam as mulheres do PS é essas que eu estou a referir que se preparam que são exigentes e conhecedores e sabem do que falam e que provocam raiva à incompetência servilista dos deputados do PSD raiva porque têm que se confrontar com a firmeza e competência raiva maior quando estes valores se conjugam no feminino e por isso reagem com a raiva ordinária que os caracteriza há dias uma vez mais Jaime Filipe Ramos dirigiu-se à deputada Elisa Freitas Elisa Seixas senhor deputada peço desculpa Elisa Seixas com um aparte muito simpático ó querida ó querida ela fez muito bem repeti-lo ao microfone para ficar em ata porque as características desta gente é que falam fora do microfone para ninguém saber cá fora o que dizem mas este e outros piropos do género como tipo tens o nariz empinado mas vais baixar a bolinha são efetivamente resultado da reação do PSD à competência e eu coloco três questões primeira o silêncio do presidente da Assembleia é sinónimo de cobertura e conivência e eu pergunto se este é o preço da sua eleição segunda questão é como é que se sentem as deputadas do PSD e eu acredito que não se sintam insultadas que achem normal que este tratamento rélis ordinário e insultuoso seja prática diária porque é a única explicação para nunca ter visto uma delas só manifestar repúdio por estes comportamentos a terceira questão é que eu sinceramente acho que o grupo parlamentar do PS deve exigir respeito por quem nos representa na Assembleia deve denunciar os ataques pessoais às suas deputadas porque esses ataques só existem porque elas são mulheres e são de boa cepa e eu sugiro a toda a oposição que quando se repetirem coisas destas se levantem porta fora e deixem o PSD sozinho com o CDS porque eles sim gostam deste tipo de baixeza e gostam deste tipo de processos ordinários e insultuosos para tratar das grandes questões da política regional Este foi o Minuto Violante com a assinatura de Violante Saramago Matos Estamos a chegar à reta final Elisa temos um desafio para a nossa convidada Muito rapidamente Eu sei que também deves ter muitas saudades do tempo de organização do Festival Literaio de Madeira em que não dormias e etc Mas Qual foi o escritor ou a escritora que tu mais tiveste prazer em conhecer? Em 30 segundos O Moçambicano Miyakoto Ah, eu gosto tanto dele Fiquei verdadeiramente fã pelo seu lado humano pelo pelo poder de encaixe em todas as situações pela elegância e pelas suas palavras sempre tão pertinentes em todo o momento e olha para quem está a trabalhar às vezes em ter que estar a fazer-lhes companhia depois de um dia de trabalho horas muito poucas horas dormidas mas foi das pessoas que mais me prendeu a atenção houve tantos outros mas este guarda um carinho muito muito especial Rapidamente chegamos ao final Célia agradecemos a tua presença Muito obrigada eu fui tão agradável a Elisa Violante e tão interessante até para a semana um beijinho à nossa Luísa que em breve estará de regresso Volta bem Luísa Ficamos com a música da semana no meio de um reportório dançante e recheado de influências latinas do disco de estreia da banda brasileira Francisco El Hombre Soltas Bruxa de 2016 aparece uma balada que se tornou um verdadeiro hino feminista Triste Louca ou Má fala sobre estereótipos associados às mulheres e também mostra a libertação de alguém que entende que é seu próprio lar Triste Louca ou Má será qualificada ela quem recusar seguir receita tal a receita cultural do marido da família cuida cuida da rotina só mesmo rejeita bem conhecida receita quem não sem dores aceita que tudo deve mudar que um homem não te defina sua casa não te defina sua carne não te defina você é seu próprio lar ela desatinou desatou nós e vai viver só bom dia até para a semana triste louca ou Má será qualificada ela quem recusar segui receita tal a receita cultural do marido da família cuida cuida da rotina só mesmo só mesmo rejeita bem conhecida receita quem não sem dores aceita que tudo deve mudar que um homem não te define sua casa não te define sua carne não te define você seu próprio lar um homem não te define sua casa não te define sua carne não te define ela desatinou desatou desatou nós vai viver só ela desatinou desatou nós vai viver só rá a a a a a a Eu não me vejo na palavra Fermear Alvo de caça Conformada a vítima Prefiro queimar O mapa atrasa De novo a estrada De ver cores nas cintas E a vida reinventar E o homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Ela desatinou Desatou nós Vai viver só Ela desatimou Desatou nós Vai viver só Ela desatimou Desatou nós Vai viver só Eu sou meu próprio lar O homem não me define Minha casa não me define Minha carne não me define Eu sou meu próprio lar Minha carne não me define 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 Legenda Adriana Zanotto